DJ Pablo MG, o rei do grave, com muita potaria e pouco sentimento, eu Caio Vieira mano Todas e todas e todas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas Morre, corre no meu coco, na minha mão tu pude lançar Com a mini ponto 40 no bolso do seguro Tô tacando em várias delas, mas não em todas Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda Na tropa do mãe carando, fecha a cara mesmo Foda Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda Fazer o que se me presença, deixa essas cretina louca Fazer o que se me presença, deixa essas cretina louca Vem com quem mandem, só não pode gravar beat Sem ser moço, só na bebê Eu corto o bim Me valorizo, eu não valho nada Difícil, ela vir me tirar da noitada Pode tentar, não vai arrumar nada Eu menti pra te ver pelada Me valorizo, eu não valho nada Difícil, ela vir me tirar da noitada Pode tentar, não vai arrumar nada Eu menti pra te ver pelada Nossa tropa é sem amor Essa carinha Se ela quiser, vou eu dou Vai ser nosso segredinho Tô tacando em várias delas Aham Mas não em todas Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda Na tropa do mãe carando, fecha a cara mesmo Foda Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda Fazer o que se me presença, deixa essas cretina louca Fazer o que se me presença, deixa essas cretina louca Todas, e todas, e todas Vou passar na rola Todas, e todas Vou tacar em foda-se Todas, e todas Vou passar na rola Todas, e todas Eu vou tacar em foda-se A concorrência que nos desculpe A lapada é forte Muita potaria E é pouco sentimento Eu quero virar, mano Muita potaria Todas, e todas 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 Todas